Outro assunto que a gente se comprometeu a ir atrás, a saber o que estava acontecendo, foi sobre o aparelho de ressonância da Policlínica de Limoeiro do Norte. O aparelho de ressonância daqui está há 10 meses quebrado. 10 meses quebrado. E só sabe a importância de um aparelho desse quem está passando por problemas de saúde e que não tem dinheiro para usar o sistema particular. Quem depende do sistema público? Olha, o sistema público não quer dizer que você não pague por ele, não. Quando a gente fala em saúde pública, a gente não está falando em favor de governo, em favor de prefeitura. O público só quer dizer que é gerido pelo governo. Mas quando você compra um quilo de açúcar, você paga imposto. Quando você compra um litro de gasolina, você paga imposto. Quando você paga a conta de luz, está lá o imposto. Quando você paga a conta de água, está lá o imposto. Tudo que você faz no Brasil, tudo, absolutamente tudo que você consome neste país, você está pagando imposto embutido. Então, esse seu imposto, em tese, era para voltar para o seu bolso como benefício. Saúde, segurança, educação. E não volta. Então, não ache que porque é público, você não paga, não. Pelo contrário, você paga adiantado. E, muitas vezes, pagam a vida toda e não usa. E, quando precisa usar, se depara com problemas como esse que a gente está vivendo aqui na Policlínica de Limoeiro do Norte. Hoje, o diretor da Policlínica, isso é uma eleição, né? Isso é um consórcio. As prefeituras do Vale do Jaguaribe se juntam e votam. Escolhem um prefeito dessa micro região de saúde para ser o administrador lá da micro região, da Policlínica. E, na eleição, quem ganhou a última foi o Luan Dantas, prefeito da Potiretama. Luan Dantas, prefeito de Potiretama, é o atual responsável pela Policlínica que só está sediada em Limoeiro do Norte, mas que pertence à micro região. E aí, a gente tentou contato com o Luan Dantas. Não conseguimos. Eu não sei se, por ordem de importância, depois da prefeitura de Nova York, talvez seja Potiretama. A gente não consegue falar com o Luan Dantas. Eu não sei se ele estava em alguma reunião da ONU. Eu não sei se ele estava reunido com os países do G20. Eu não sei se o Luan Dantas está responsável por cuidar desse conflito terrível entre a Rússia e a Ucrânia. Se o Luan Dantas está incumbido na missão de tentar baixar o preço do petróleo no mundo, porque é muito importante o prefeito da Potiretama. Repito, depois de Nova York, talvez seja Potiretama a cidade mais importante do mundo. Então, ninguém conseguiu falar com ele. Mas o Mazinho parece que falou com o primeiro-ministro, foi, de Potiretama? Falei, rapaz, com o Roberto Holanda, Robertinho Holanda, Kennedy. Tem uma história bonita. Eu vou já falar um pouquinho, mas deixa eu primeiro fazer uma correção aqui, Linhares. A pedido do vereador Damião do Povão, de Tabuleiro do Norte, está ouvindo o programa. Obrigado, Damião. Um abraço. E aí ele disse assim, Mazinho, só corrigindo aí ao Kennedy, que o aparelho não é de ressonância, é tomografia. Tomografia, desculpe. Tomografia. Então, obrigado, Damião. Tá certo? E aí, Linhares, o general, você, o nosso general, passou a missão. Missão dada é missão cumprida, você sabe disso, né? Procurei o doutor Júnior Biapina, tá certo? No dia que fui ao encontro dele, procurei ele na secretária. Ele tinha viajado para Fortaleza, mas aí, conversando com ele, ele mandou um áudio. Eu tenho um áudio aí. Como, depois do áudio do doutor Júnior Biapina, eu disse, pronto. Então, não tem nada a ver com a Secretaria de Saúde aqui do município de Limoeiro do Norte. Fui atrás da Potiretama. Como o Luan é presidente do consórcio, tá certo? Da Policlínica. Não consegui falar com o Luan. Eu tinha o zap dele, mas acredito que ele mudou e depois não consegui mais. Não me passaram, né? Não me passaram o zap do Luan. Eu não sei porquê o Luan, por algum motivo. Questão de segurança, cara. Cara, eu tô dizendo, depois de Nova York, é Potiretama. E aí, o cara deve estar na ONU, deve estar resolvendo a guerra da Ucrânia. Pois é. Ninguém sabe. Kennedy, você falou em Rússia. Eu não queria baldear os assuntos, não. Mas como você falou aí, pra mim não esquecer, tem um limboerense que vai lutar pela Rússia. Tá sabendo? Tá certo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, tá bom? Queria ver ele lutar pela Ucrânia. É o Lucas Torvalds, rapaz. Gente boa. Que é o nosso amigo. Vai embora? Vai pra Rússia. Já está a caminho. Não é pra russas, não? Rússia, viu? É mesmo? Se despediu de mim, já mandou um abraço. Um abraço, meu querido Lucas. Conheço. Gente boa demais. Um abraço pra ele. Vamos lá, Mazinho. Vamos lá. Vamos adiar os assuntos. Vamos não. Eu sabia, Mazinho, que isso não era um assunto pra limoeiro do norte. Mas às vezes quando a gente diz, as pessoas podem dizer o seguinte, ah, você tá dizendo isso porque você não quer falar da prefeitura, porque você quer poupar a prefeitura e não é. Não. Então, é melhor que a gente traga a palavra do secretário dizendo, falando. Realmente a policlínica é administrada por um consórcio. Esse consórcio é formado pelas cidades do Vale. Na última eleição, quem ganhou foi, repito, o presidente de Potiretama, o prefeito de Potiretama, o Luan Dantos. Um embaixador. É, um presidente, né? E aí, limoeiro, ela é só mais uma cidade desse consórcio. Se as pessoas se confundem muito, pelo caso de a policlínica estar situada aqui, mas aqui é só a sede da policlínica. A prefeitura de limoeiro não tem gerência sobre a policlínica. É um instrumento estadual. Mas é bom que o secretário acredita, até que ele tenha falado isso. Vamos ouvir aí o áudio do Júnior. Do Júnior Ibiapina, secretário de saúde da cidade de limoeiro do norte, atendendo o pedido dos ouvintes em respeito aos ouvintes do programa que nos dão a missão de ir atrás e a gente vai, a gente procura. A gente aqui nada mais é do que soldado dessa imensa legião de ouvintes que temos. Vamos lá, Stephen. Solta aí o áudio do Júnior Ibiapina pra gente ouvir. Oi, meu querido. Bom dia. Policlínica não é do município não, viu? Você tem que pegar lá com a direção do consórcio. Lá é um consórcio. Tem nada a ver com município. Veja lá com a direção lá o que eles vão dizer. Inclusive os municípios que são membros do consórcio, né? Estão todos cobrando isso. Mas em relação a esse tomógrafo, eu acho que você está falando do tomógrafo. Não está fazendo lá, mas eu consegui fazer uma reunião com os secretários e está fazendo lá no hospital regional. E a policlínica continua sem esse aparelho lá funcionando. Mas eu não posso ainda dar entrevista, porque eu não tenho nada a ver com isso. Não sou diretor de consórcio, não sou nada, né? Tem que pegar essa entrevista lá com a direção. Tá aí. Essa foi a mensagem do Júnior Biapina para você, não foi, Mazins? Foi hoje? Foi, Linhares, exatamente. Foi hoje? Foi hoje. Foi hoje. Tá aí. Doutor Júnior Biapina. E ele falou uma coisa certa. O que ele pode fazer é se reunir com os outros secretários dos outros municípios e cobrar. Afinal de contas, a prefeitura de Limoeiro, através dele, da Secretaria de Saúde, repassa para o consórcio uma quantia, um valor em dinheiro todo santo mês. Então, o que ele pode fazer de verdade é cobrar. É dizer, olha, a gente está passando dinheiro, pagando vocês do consórcio e não estamos tendo um equipamento de suma importância para os nossos munícipes. Isso ele pode fazer. E recomendo ao de Quixeré, ao de Tabuleiro, ao de Rússia não faz parte, Morada Nova não faz parte, Alto Santo, a Fazer o Mesmo, a Conselho. Aqui os outros que fazem parte, São João do Jaguaribe, dessa micro região, a fazerem o mesmo. Perturbarem, cobrarem de Jaguaribara também, de Irassema, acredito que façam. Então, todos os secretários, os prefeitos se juntem e comecem a perturbar o juiz do Luan Dantas, presidente de Potiretama. Por que não dá para a população ficar dez meses sem esse aparelho? Não dá. Não tem condições. E aí, Mazinho, você tentou falar com o Luan e não conseguiu. E conseguiu falar com quem? Conseguiu falar com o vereador muito ligado ao Luan, o Robertinho Holanda, Kennedy. Ele é limoeirense. Eu me lembro do Robertinho aqui em Limoeiro, quando nós éramos crianças. Ele vendia picolé, vendia dindim. E aí, foi embora para Potiretama lá. Conseguiu trilhar outro destino. Está vereador aí pelo terceiro mandato. É uma grande aposta para a presidência da Câmara, a partir de janeiro de 2023. E conversei com ele e ele mandou um áudio me explicando o que é que está acontecendo com a Policlínica, com esse tomógrafo da Policlínica aqui em Limoeiro do Norte, né? Que abrange aí várias cidades do Vale Jaguaribano. São 11 cidades, né, Linhares? Parece 11, né? São 11, sei lá. 10 ou 11 cidades. É um magote de cidade. Vamos lá. Robertinho Holanda é vereador da Potiretama? É, ele está vereador pelo terceiro mandato, viu, Linhares? Ele é vereador lá na Potiretama, terceiro mandato, ligado ao Luandantes. Tem muito a ver com o assunto, não, porque isso também não é um aparelho municipal lá da cidade de Potiretama. Mas vamos ouvir o que é que ele tem a falar, né? O que é que ele tem a dizer sobre o assunto deste tomógrafo. Tomógrafo, né? Tomógrafo, é. Vamos lá, vamos lá. Põe aí o Robertinho falando. Ele que é vereador ligado ao Luan, lá da Potiretama. Boa noite, Mazinho. Boa noite a todos aí. Quero lhe parabenizar você pelo seu trabalho aí, toda a sua equipe aí, meu amigo Ken Linhares. Mazinho, eu vou responder vocês sobre a máquina da Policlínica, que eu tive as informações. Recebi várias reivindicações sobre esse assunto. E de imediato eu procurei o prefeito Luan e Luan disse, Albertinho, eu estou fazendo de tudo para solucionar esse problema o mais rápido possível. E numa ocasião, Mazinho, eu estive almoçando juntamente com ele e o prefeito Juju e o vice-prefeito Zé Filho, o vereador aqui de Potiretama e o prefeito Luan. E na ocasião estava com a gente o deputado federal Danilo Forte e o prefeito Luan conversando com ele sobre esse assunto. Porque essa máquina, Mazinho, segundo a organização lá da Policlínica, é uma máquina muito antiga. E o conserto dela, segundo a própria, uma pessoa que estava junto, que trabalha na saúde, a secretária do município aqui do Vale, disse que é aproximadamente 350 mil reais para consertar a máquina. E Luan perguntou diretamente para o deputado federal Domingos Danilo Forte se não tinha como ele disponibilizar uma forma de comprar uma máquina dessa, uma emenda para comprar uma máquina dessa. E na mesma hora o deputado disse que ia fazer de tudo para resolver esse problema, para ver se conseguia mandar essa emenda, destinar essa emenda diretamente para a Policlínica com essa máquina. Afirmando a você que, segundo eles, o conserto é aproximadamente 350 mil reais. Uma vez, talvez não valesse a pena gastar essa quantidade de dinheiro de uma máquina que estaria muito antiga já, né? Mas aqui, Mazinho, me disponibiliza a você e a toda a sua equipe aqui, ligue para mim, sei quando você puder. E o que eu puder fazer para ajudar a solucionar esse problema aqui, saiba que eu estarei aqui sempre à sua disposição. Um forte abraço para você. Conte comigo aqui sempre quando você precisar. Fique com Deus. Um abraço aí às palavras do vereador de Potiretama, Robertinho Holanda, a quem eu quero agradecer a boa vontade, agradecer a disponibilidade, mas talvez por não ser da alçada dele, falou, 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 falou e não saiu do canto. É igual a cachorro quando vai cagar. Você já viu? Ele roda, 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 roda e não sai do canto. Pois é, talvez porque não seja da alçada dele. Eu repito, agradeço a boa vontade e tal, mas eu não posso dizer para um pai de família que perdeu um filho que não vale a pena você ajeitar uma máquina que ajuda você ajeitar uma doença. Eu não posso dizer para um filho que perdeu uma mãe que ela morreu porque não valia a pena ajeitar o tomógrafo. Eu não posso dizer a um pai de família que perdeu o seu filho que o filho dele morreu porque não valia a pena ajeitar a máquina que talvez detectasse o problema dele mais cedo. Então, eu não diria nunca mais na minha vida, Robertinho. Eu sei que não é palavra sua, você está repetindo, mas quem lhe disse, no caso Luan Dantas, não diga que não vale a pena ajeitar um aparelho tão importante para a saúde dos jaguaribanos. Estar à frente de uma policlínica dessa é cuidar de vidas diretamente, diretamente, não tem arrodeio. Então, 350 mil para mim é muita coisa. Não sei nem o que é esse dinheiro. Para Mazinho, para Stiffen, para você que está do outro lado do rádio. Mas não venham querer passar mel na minha boca e dizer que essa policlínica não tem 350 mil reais para ajeitar esse equipamento. Principalmente ao longo de 10 meses, porque essa conversa aí eu não engulo, não. Ah, mas a gente vai tentar com o Danilo Forte, vai tentar com o Domingos Neto, Domingos Tatara Neto, com fulano de tal, uma máquina. Ótimo! Tenhamos duas, três... Um milhão de reais, um milhão de reais a máquina nova. Tenhamos duas, tenhamos três, tenhamos quatro. Agora não venha me dizer, principalmente, para o nosso ouvinte, porque o Sariano está com câncer, você sabe, né? O Sariano está com câncer. O Sariano que me ligou, que ligou reclamando, ele está com câncer. Ele está precisando se tratar. E você acha que eu vou dizer o Sariano, que não vale a pena ajeitar o tomógrafo para ele fazer um exame, um cara que está com câncer? Então é desumana uma resposta dessa. O Sariano está com câncer.